Você sabe quanto ganha um motorista de ônibus no Brasil? Não sabe? Eu me chamo Jeová e seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Roda a vinheta! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que houver vídeo novo. De deixar o seu like e deixar o seu comentário. E você que está em busca de vídeo para treinamento e assuntos sobre o trânsito, você chegou no canal correto. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a média do salário no Brasil. Quanto ganhado um motorista no Brasil e a média por cada estado. Agora eu fiz esse estudo, mas minuciosamente, por cada estado, a região que paga mais e a região que paga menos por estado. Então vai ficar muito mais fácil para você entender esse vídeo. E esse vídeo tem o foco de alcançar você que mora em uma região próxima, mas ganha menos. E não sabe que uma região próxima sua está pagando muito mais. Que você vai ver isso aqui juntamente comigo com os dados. E não somente isso, você que mora em outro estado e pretende morar em outro estado, vai atrás de um emprego melhor, de um salário melhor. Você vai ver qual estado está pagando mais e qual região desse estado que você irá já buscar um emprego. Então vai te facilitar bastante. Por exemplo, eu sou um migrante. Meu pai saiu da Paraíba há mais de 20 anos. Saiu da Paraíba para vir para o Rio de Janeiro em busca de emprego para pedreiro. Então, se você vai buscar um trabalho de motorista, então você já vai sair do seu estado para ir para o estado correto, que paga melhor e essa região correta. E quero passar para vocês que esses dados eu peguei do site salario.com, tá? E ele pega esses dados daqui, ó. As estatísticas dele são oficiais do Novo Cajete, do E-Social e também do site Empregador Web. É onde ele faz a sua base de dados. Só que isso é uma média, não quer dizer que é correta. Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá bom? Por exemplo, vou usar aqui a base do sindicato onde eu trabalho, tá? Que é o sindicato de Niterói. Ele vai de Niterói a Arraial do Cabo. Ele abrange diversos municípios, mas entre eles vou falar somente de cinco. Que é Niterói, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Cabo Frio. O valor do salário do motorista está aqui R$ 2.465,95. Porém, quando você coloca lá no site, você vai ver que vai ver diferença de, sei lá, Niterói, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Cabo Frio. Só que o sindicato é o mesmo. E o valor para toda essa região que abrange o nosso sindicato é R$ 2.465,95. Não tem nenhuma diferença. Aí você vai colocar nessa margem de erro de alguns reais acima ou abaixa aí o famoso zibote, né? E vamos começar com o Acre. Lá, só vi somente da cidade, né? Do Rio Branco, que é a capital. R$ 1.672,28. Eu não sei se lá só tem somente um sindicato ou somente essa região ou se tem mais, mas também não apareceu também nos dados do salário.com. Você que mora no Acre aí, deixa aí na descrição se realmente tem outro sindicato ou não tem e esse é o valor correto. E vamos lá para o estado do Alagoas. Maceió, R$ 1.809,59, mas também tem um outro lugar que é o menor lá de Maceió, chamado Coruripe, R$ 1.224,90, tá bom? Então assim, Maceió, muito acima aí de Coruripe, em torno aí de quase R$ 600,00. E vamos lá para o Amapá, em Santana, R$ 2.086,81 e Macapá, R$ 2.057,56. Ou seja, ficou aí quase R$ 30,00 a menos, né? O Amapá ele tá muito parecido, o salário lá, seja qualquer um que tenha lá, pelo menos esses dois, foi o que foi o comparativo para o salário.com. Não perdendo tempo, vamos para a Amazônia, muito grande, uma dimensão territorial muito grande, porém só tem a base de Manaus, R$ 2.325,68. Em Manaus, se você for fazer um comparativo nível Brasil, o salário ele tá mais ou menos compatível, tá? Na Bahia, Feira de Santana é o que tem o melhor salário, R$ 2.338,02 e em Una, R$ 1.341,96. Tá muito abaixo lá em Una, está muito abaixo lá em Una, R$ 1.000,00 a menos do que em Feira de Santana. E já no Ceará, lá em Acarapé, R$ 2.187,28 e o outro lugar que tem um nome que fica meio difícil de pronunciar, Kixê Ramobim, R$ 1.045,00. Foi o menor salário que eu achei de motorista. Porém, esse local aqui é uma cidade interiorana, são poucas pessoas que moram lá, tá? Então você vai ter um pouquinho dessa discrepância de salário das cidades que são metropolitanas, são capitais, de cidade interiorana, tá bom? Você pegar aqui, ó, mais de R$ 1.000,00 aí de diferença. No Distrito Federal, mesma coisa que no Acre, R$ 1.581,03. Vou pedir pra você que mora no Distrito Federal pra confirmar se realmente esse é o valor, que ele tá muito abaixo do nível nacional, que tá em torno de R$ 2.200,00, R$ 2.300,00, R$ 2.400,00. No Espírito Santo, que eu falei pra vocês, ó, tá mais ou menos na média. Em Viana, R$ 2.386,85. Em Nova Penínsia, R$ 1.515,84. Quando eu digo média nacional, eu não tô dizendo que o salário tá bom, tá? Mas é o que tão mais ou menos compatível com o outro. Eu e você, que somos motoristas, trabalhamos com isso, desejamos muito mais. Queremos em torno de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, né? Pra tá aí legal. E em Goiás, nas Águas Lindas de Goiás, R$ 2.159,63. Em Santa Helena de Goiás, R$ 1.275,32. Também tá muito abaixo, ó. Você olha aqui, quase R$ 1.000,00 aí de diferença, tá? Então se você, eu não sei onde são essas localizações, mas dá pra você já ter essa média aí, pra você buscar um salário bem melhor. Porém, aquele motorista que trabalha na cidade metrópole, com o maior engarrafamento, tem um nível de estresse muito maior para quem trabalha na cidade interiorana, que não tem tanto engarrafamento assim. Vamos lá! Minha linda Paraíba, João Pessoa, tá? Eu nem coloquei Paraíba aqui, coloquei João Pessoa, minha Paraíba. Vamos lá, em João Pessoa, R$ 2.087,74. Campina Grande, R$ 1.828,85. Então vamos lá no Maranhão, em Buritipupu, R$ 2.081,88. E Imperatriz, R$ 1.554,04. O maior e o menor por estado, então você pode comparar aí no seu estado. Mato Grosso do Sul, em Sonora, R$ 2.073,00 e em Dourados, R$ 1.377,37. Olha aí, muita diferença! Em Mato Grosso, Vaz é Grande, R$ 2.365,95 e em Sorriso, que dá vontade de chorar, R$ 1.806,32. Lembrando, normalmente, em regiões metropolitana, o custo de vida lá é mais caro do que em cidade interiorana. A Linda, Minas Gerais, Pontais, R$ 2.367,93. Em Ituiutaba, R$ 1.571,83. No Paraná, em Foz do Iguaçu, R$ 2.535,28. Colorado, R$ 1.364,29. Você vê a diferença aqui de Foz para Colorado, dá em torno de R$ 1.200,00. Olha o nível! Quase um salário a mais! No Paraná, Altamira, R$ 2.345,87. Tucuruí, R$ 1.473,15. R$ 1.000,00 de diferença. Pernambuco, Abreu e Lima, R$ 2.343,93. Já em Araçoiaba, R$ 1.503,64. Aí, quase R$ 1.000,00 também de diferença. Piauí, Teresina, R$ 1.706,03. E Demerval Lobão, R$ 1.044,60. Tanto em Teresina como em Demerval Lobão, os salários estão muito, muito, muito abaixo do nível nacional. Você que estiver vendo esse vídeo do Piauí, não deixe de comentar o seu salário para ver se realmente é isso daí. ou se o salário.com ou o site está errado. Eu quero crer que ele errou. No Rio de Janeiro, Duque de Caxias, R$ 2.554,80. Já em Campo dos Goitacás, R$ 1.943,75. Lembrando que aqui não entra plano de saúde, nenhum tipo de benefício, hora extra, não entra nada. Apenas o salário base. Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, R$ 1.998,95. Em Moçoró, R$ 1.714,11. Mesmo assim, muito abaixo do nacional. Não chega nem a R$ 2.000,00. Já em Andônia, Porto Velho, R$ 1.949,73. Pimenta Bueno, R$ 1.298,97. Abaixo de R$ 2.000,00. Roraima, só teve somente o salário do Boa Vista, R$ 1.434,20. Pelo amor de Deus, você que mora em Roraima, confirma pra mim, por favor, esse salário aí. Um motorista ganhando quase um salário mínimo. Só tem esse local aqui em Boa Vista como comparativo. Já em Santa Catarina, em Gaspar, R$ 2.553,37. Já em São Bento do Sul, R$ 1.332,24. Olha a diferença. Em torno de R$ 1.200,00 de diferença de Gaspar pra São Bento do Sul. Sergipe, Aracaju, R$ 2.035,38. Em instância, R$ 1.726,09. Vamos lá em São Paulo, que não tem o que discutir. É o melhor lugar do país que paga melhor ao rodoviário. Mas não em todo lugar. Olha aqui a diferença. São Bernardo do Campo, R$ 2.855,10. Osasco, R$ 2.882,78. Santo André, R$ 3.310,84. Sorocaba, R$ 3.048,95. Já em Araçatuba, R$ 1.608,64. Se você comparar com o salário de Araçatuba com o Santo André aqui, vai dar em torno aqui de quase R$ 2.000,00 de diferença. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa de diferença. Então, se você, meu amigo, vai migrar pra São Paulo, vai vir de um outro estado pra São Paulo, não se esqueça de São Bernardo, Osasco, Santo André e Sorocaba, que é o lugar pra você ir. Vai buscar a vaga de emprego? São Paulo, meu amigo. Pra motorista? É São Paulo. Agora, são seis, sei lá. Eles dão oportunidade, para quem não tem experiência, pra você começar ali a trabalhar e entrar num treinamento, numa escolinha e passar para motorista. E no Tocantins, só te vendo também somente o salário de Palmas, R$ 1.898,98 centavos. Então, se você ainda estava em dúvida pra onde você iria buscar uma vaga de emprego de motorista, mostrei pra vocês, em cada região dos estados, onde tem o maior salário, onde tem o menor, infelizmente, em alguns locais como Tocantins, Acre, Distrito Federal, Rorâmio, não tivemos comparativos, como também no Amazonas, tá? Mas se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a você tomar uma decisão, não se esqueça, não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e não se esqueça de ativar o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você venha a ser notificado. E também nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. E que Deus o abençoe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho